Passo agora a responder perguntas. Primeiro o senhor Pedro Durand, da CNN Brasil. Tudo bem, ministro? Boa tarde. Boa tarde. ...da decisão da Anvisa e queria começar perguntando especificamente sobre a cena que a gente acabou de ver em São Paulo. Mônica Calazan, uma enfermeira de 54 anos, mulher negra, foi vacinada com a primeira dose da Coronavac. É a primeira pessoa vacinada no Brasil, uma iniciativa do governador João Doria, do governo de São Paulo, logo depois que a Anvisa tomou a decisão de autorizar o uso emergencial das duas vacinas. Como é que o senhor avalia essa iniciativa e se há uma possibilidade do Estado de São Paulo ter um calendário paralelo de vacinação ao programa nacional, visto que o próprio Butantan não avaliou ainda a possibilidade de entregar todo o lote que tem da Coronavac para as mãos do Ministério da Saúde? Muito bem. Vou começar de trás para frente. Todas as vacinas produzidas pelo Butantan estão contratadas de forma integral e de forma exclusiva para o Ministério da Saúde e para o PNI. Todas, inclusive essa que foi aplicada agora. Isso é uma questão jurídica, que não vou responder agora, porque é a justiça que tem que definir. como foi feita a entrega sem ter sido feita a liquidação nos nossos depósitos para depois a distribuição para o Estado. Isso é uma questão que eu não posso te responder neste momento. É uma questão que sai, vai para o lado do contrato efetuado. Tudo que tem no Estado de São Paulo, no Butantan, é contratado e pago pelo Ministério da Saúde, pago pelo SUS, pago pelos senhores. E o contrato é claro, ele é de exclusividade, de 100% das doses. Então, a primeira resposta está dada. A segunda resposta, eu reafirmo, reafirmo, que a coordenação do Plano Nacional de Imunização, ela é do Ministério da Saúde, por medida provisória, com força de lei. E está pactuado com os governadores que todas as doses recebidas, que são 6 milhões de doses, serão distribuídas de forma proporcional aos Estados e entregues simultaneamente. E a partir daí, iniciaremos a vacinação de forma igualitária em todos os Estados. Qualquer movimento fora desta linha está em desacordo com a lei. Está em desacordo com a lei. E aí eu passo para a próxima pergunta. Está respondido. Mais do que isso, está em desacordo com a lei. Ponto. Eu não sou o representante da lei. Eu estou só informando. Qualquer movimento disso está em desacordo com a lei. Nós temos muitas ações no nosso país em desacordo com a lei. É para isso que a lei existe. E os órgãos competentes para isso que tem que tratar o problema. Próxima pergunta, por favor.